É, meu escapamento quebrou. Agora danou-se. Fala galera, eu sou o Rafael e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E mano, ferrou tudo, velho. Meu escapamento quebrou e a gente teve que amarrar ele com arame. Vou dar uma ligada aqui. Ó, então tá aqui o escape. Ele caiu, deixa eu ligar o flash. Olha isso aqui, ele estourou a solda aqui atrás. Bem aqui. Abriu o cano, pra vocês terem ideia. Esse cano aqui. Esse aqui. Aí, o Jabo fez o reforço aqui por mim. Mas, cara, olha aqui. Aqui em cima, ele tá bem longe do coxinho lá. Olha lá dentro. Ele fica no meio do coxinho. Então, qualquer mexidinha que dá aqui no escape, ele solta e cai. Aí, mano. Então, eu e o Paulinho, a gente amarrou aqui com arame. E a gente passou essa abraçadeira aqui, ó. De aço e notas. No chassi dele. Porque aí ele não cai, pelo menos. Porque olha aqui, ó. Como é que eu tava fazendo aqui, ó. Aqui, ó. Tava começando a comer o... O para-choque, velho. De cara também, ó. Cadê? Ali. Olha isso aqui. Como é que mexe fácil. Ó. Então, ele ficava batendo dos dois lados. E começou a comer aqui, ó. Então, mano. Isso aqui é um negócio que a gente vai... Tentar resolver hoje. Então, hoje eu tô indo pra Campinas. Eu vou lá na Nova Racing. O pessoal topou pegar esse escapamento aqui pra dar uma ajeitada nele. Pra pelo menos ele não cair mais. Ele ficar bem preso. Eu marquei lá 10 horas. Agora são 7h20. Eu vou sair um pouquinho mais cedo pra chegar no horário. Garantir tudo certinho. E aí eu vou mostrando pra vocês como é que a gente vai resolver isso. Como é que vai... Eles vão conseguir arrumar. Então, tô indo lá no pessoal da Nova pra gente dar um trato. E um talento nesse escapamento. Até a gente ver se faz outro. Ver o que a gente faz, mano. Porque esse escapamento já tá dando muita dor de cabeça. Uma dor de cabeça que eu não tava esperando, sabe? Pelo valor que eu paguei. Música 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 Stay a bit longer, you're making me stronger, making me stronger Stay a bit longer, you're making me stronger, making me stronger You're a little 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 stronger Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha isso, mano, que louco. Nossa, tem de todo jeito aqui. Olha essa aqui que doidona. Muito louco, velho. Nossa, tem vontade de pôr uma dessas assim, ó. Nossa, fica louco, hein. Ó, pegar uma champradinha assim. É animal, velho. Muito louco. Tem os filtros aqui também. Tem aqui o sisteminha lá pra testar o filtro caindo lá que a bolinha sobe. Bem legal. Olha lá, tá lá nos carros. O escapamento tá tortinho, mano. Tortinho, tortinho, ó. Dá pra ver daqui. A gente subiu ele, né? Já aqui fez o suporte novo. O outro coxinho ali. Agora não sai, né? Agora, agora é 100%. Aí ficou alinhadinho também. Nossa, ficou muito bom. Bom, galera. Voltando agora pra Poços. Mano, o escape ficou incrível. Agora sim. Ele tá alinhadinho e tá bem preso. Agora não vai soltar mais, não vai cair, não vai acontecer mais nada. Então o pessoal lá da Nova colocou mais um coxinho, né? Ele falou que deve chamar coxinho pesado. Que é um coxinho pra mais esportividade, né? Ele não deixa o escapamento ficar balançando tanto. Fica mais preso. E, cara, ficou sensacional. O preço deles é muito justo. Eu amei. Fora o atendimento, né, velho? Nossa, a cada parafuso que eles iam tirar no escapamento, mexer, uma solda lá. Eles vinham, me chamavam, mostrava lá, né, no carro. Me falava pra ir lá olhar, pra ver se eu autorizava fazer o serviço. Aí eu ia, autorizava. Eles faziam. Mano, sensacional, velho. Sensacional. Super recomendo eles. O pessoal da Nova Racing Campinas. Galera, quem quiser fazer escape, quiser... Mano, os caras tem escape, abafador, ponteira. Tudo que vocês imaginarem lá. E com o elevador que eles têm lá, facilita demais o trampo, mano. Muito legal. Curti muito. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Comecei o vídeo triste. Tô terminando aqui super feliz. Que deu super certo. Se inscreve aqui no canal, pra ficar ligado em mais coisas que a gente vai fazer aqui no Polo GTS. E também na moto, e também na scooter, nas viagens, nos rolês. Tamo junto, galera. Forte abraço. Até a próxima. Valeu, falou.